Pessoal, bom dia! 14 de 1 em 2022, 11 horas da manhã, restaurante Siribi, tudo parado, desbarrancou aí, a pista cedeu, passa nada, passa nada, descendo aí justamente agora. Ó, tudo parado, ó, pegar ali caindo, ó, tá vendo? Lá vai descendo o barranco aí, a pista tá aí, ó, fechado os dois sentidos, tanto pro Vale do Aço quanto pro Belo Horizonte, ó, 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 lá vai descendo aí, ó. Asfalto estufando tudo, galera, aí, ó, passa não, tá? Ô, Thiago, ó, eu que tô aqui, rapaz, olha aí, ó, acabou o asfalto, ó, acabou, não passa nada mais não, só tá descendo, ó, eu só tô empinando o asfalto. Vai aí por cima aí, ó, o barranco lá tá caindo, ó, o barranco caindo lá, ó, o barranco aqui tá caindo, e eu que tô vendo, não tem ninguém filmando, ó, eu que tô filmando, e eu que tô falando com você que não tem jeito, acabou, ó. Galera, aí, ó, é, tem essa pista aqui, passa o meu, pode. Nossa, que cratera da porra, ó. Olha lá, moço. Aqui, desceu, foi ali, desceu, foi ali, desceu, foi ali, desceu. É. Féres. Olha isso, tá duro, moço. Nossa, tem uns, que, uns cem metros, né? Tem. Vai ter parado no banco, que você vê aí, entra. Tá. Aqui, o jacô falando. Corre, moço. Putz, vai, contra o caminhão. Olha, o que começa aí, ele tirou a carreira, meu. Ixi. Eu tava pensando em sair ali, mas aqui não tem um coigo também, ó. Viu? Toma cuidado aí, o jacô tá caindo, hein, o jacô tá rompendo ainda, hein. Toma cuidado aí, cara. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti